O bairro histórico do Jaraguá abre espaço à tradição nordestina com a Vila Massaió, que é um local montado especialmente para diversão, gastronomia e artesanato. São 21 barracas e quiosques decorados, e entre eles tem a Casa do Matuto, tem a Igrejinha, a Barraca do Beijo, uma área para as crianças. Bom, a gente pediu para o repórter Neto Mota ir até lá e fazer uma reportagem, mas ele acabou foi brincando e se divertindo na vila. Acompanhe. No mês de junho, todo mundo já sabe que o Nordeste respira esse clima aqui. É o forró de um lado, as comidas da nossa culinária do outro, a alta movimentação no litoral do Brasil e, claro, por todos os lados, tudo que vem a lembrar as festas juninas está valendo. Mas não basta somente gostar de São João. Aqui em Massaió, a gente respira a regionalidade. A prova disso é essa Vila Junina, que foi montada bem próxima do Memorial à República, no bairro histórico de Jaraguá. O local tem fogueira gigante em 3D, Casa do Matuto, Espaço Kids, 21 quiosques de artesanato e muita gastronomia. E falando em gastronomia... Aqui andando pela Praça de Alimentação da Vila Junina do São João de Massaió, eu trouxe a Malu, que veio pela primeira vez do interior de São Paulo passar o São João do Nordeste. A gente escolheu uma comida que eu acho que dá pra representar. Qual foi o nome que você viu aqui na placa? Eu vi o pior bobó de camarão de Maceió. E mesmo assim se interessou? Me interessei, eu falei, deve ser propaganda enganosa, né? Então vamos provar juntos? Eu já provei, mas aí eu quero saber se a dona Malu vai gostar. Tudo bom, boa noite. E esse bobó de camarão da dona Malu tá caprichado? Caprichado, com certeza. Seja bem-vinda, Malu, ao maior São João Aberamar do Brasil, Maceió. Menino, e esse marketing de milhões que tá aqui, ó, o pior bobó de camarão? Isso, o pior bobó de camarão de Maceió. Você vai desfrutar, porque nem cachorro come, porque não sobra. Agora a gente vai saber a prova de milhões. Pega aqui, dona Malu, e vamos lá saber se ela vai gostar do bobó de camarão de Maceió. E agora eu quero saber se de fato é o pior bobó de camarão. De jeito nenhum. Maravilhoso. Amei. Podem provar que vocês vão gostar. Então de parabéns, amei. Olha, isso porque você chegou apenas na primeira barraca. Imagina só o que a nossa culinária vai trazer pra você nesse São João. Ah, muita satisfação, com certeza. Não tenha dúvida. Dona Malu, um ótimo São João pra senhora. Seja bem-vinda, volte sempre. E ó, vamos comer muito bobó de camarão, tá? Ah, não tenha dúvida. Muito bom, vou mesmo. E não tinha como a Malu não gostar, viu? A comida feita pelo Marcos já foi eleita como uma das melhores do Nordeste, pela especialista em gastronomia do portal TNH1, a jornalista Nidilins. Mas além do bobó, tem outra atração da Vila Junina da Capital, que também é famosa e está muito requisitada. Ela mesma, a Barraca do Beijo. Aqui na Barraca do Beijo eu vim saber como é que tá a distribuição, hein? Não tem fila. Mas por quê? Porque eu sou dela. Ah, tem exclusividade, né, minha gente? Sim. Com certeza. Muito bem, então vamos consagrar aí o beijinho pra começar o São João? É isso aí. Mas nem só de casais vive a Barraca do Beijo, porque tem solteiro também, menino, que vem pra cá, ó. Vem cá, Thales, o representante oficial dos solteiros do São João de Maceió. Como é que vai ficar a distribuição na Barraca do Beijo esse ano? A Barraca do Beijo esse ano eu tô querendo trabalhar aqui. Já que não fica ninguém, vou aproveitar a oportunidade, né, já que eu tô solteiro. Ah, e por aqui já teve comida, fogueira, foto. Tá faltando somente a roupa para dançar o forró. Agora eu estou batendo literalmente na porta do artesanato da nossa capital, porque tem peça que veio do filé diretamente do pontal e ganhou o mundo, internacionalmente conhecida. Lili vem pra cá. O que é que as meninas podem usar nesse São João? A gente tem blusas coloridas, temos também sobretudo, temos vestido, tudo pra compor o look do São João. E dá pra dançar de maneira confortável. Com certeza. Temos diversas opções de trabalho, né, no filé. A Vila Maceió é promovida pela Autarquia Municipal de Iluminação Pública da Prefeitura, a Ilumina. A cenografia faz parte da estrutura do São João de Maceió 2023, que vem sendo montada desde a segunda quinzena do mês de maio. Fez esse projeto pra atender exatamente nesse local, pra ficar uma coisa mais próxima também do São João de Jaraguá, pra contemplar também aquelas pessoas que não querem ir para o evento show, e sim aproveitar mais com a família, a parte de gastronomia e artesanato. Pelos palcos que foram espalhados pelos bairros de Jacarecica, Clima Bom, Graciliano Ramos, Benedito Bentes, Jaraguá, Fernão Velho e Jacintinho, além do caminhão do forró, devem passar cerca de 1.500 atrações artísticas, entre nomes nacionais e locais. E sabe quem já disse que não vai perder nenhuma delas? A dona Cícera. Eita, que maravilhosas! Vamos aqui arrodear a fogueira pra gente, pra dar sorte, juntos. Como é o nome dela? Pepinha. E aí, como foi pra vestir a Pepinha toda de São João, aqui no Arraia? Acho tudo top. E ela fica quietinha? Fica. Menina, ela dança, né? Ela ama se vestir. Eita, senhora da Cimaceió? Sou. Qual bairro? Bora, na fogueira. Ponta da Terra. Pessoal do Ponta da Terra muito bem representado com a dona? Cícera. E a Pepinha? Também. Maravilhosas. Quem fez essa roupa? Eu. Muito bem, lindas, perfeitas, bons São João, tá? Pra vocês também.